O consumo acontece no desktop, acontece no celular, acontece na loja física. O ponto é que a descoberta é mobile first. Então, não perca onde as pessoas estão. Conquiste a atenção das pessoas onde elas estão, onde elas passam a maior parte do tempo. Explore ao máximo os recursos do Facebook. A gente está aqui para ser explorado, esse é o nosso papel. Nosso papel é ajudar a indústria de comércio no Brasil a crescer, a ser bem-sucedida. Este é o nosso papel. E compreenda a jornada completa, porque sem ela, realmente, a gente não consegue maximizar o investimento de vocês. Então, é muito importante aprender a jornada completa.